Fala Maria, pois não? Vamos lá para o vídeo reclamação da Rosana, ela que é do bairro Piracicamirim e está questionando a limpeza na rua Benedito Glicério Teixeira, vamos ver. Pois não, minha amiga, pode falar, o que está acontecendo? Oi, boa noite. Assim, a gente mora em frente a uma área verde, a gente limpa todos os dias, a gente tira pelo menos um saco de lixo grande todos os dias, porque o povo joga, não tem lixeira, tá? Infelizmente, é uma indice imensa, inclusive, na área, na praça de cima da nossa, aqui no Morumbi, aqui é onde tem a escola infantil, que dá medo de ver. Segundo consta, já pegaram vários escorpiões lá dentro da creche. Então, acho que realmente, sabe, está na hora de alguém fazer alguma coisa. Se vocês pudessem fazer isso pela gente, a gente ia agradecer muito. Está aí a reclamação da moradora e com razão, né? Olha, são duas coisas aí, né? A gente tem a calçada, precisa ser arrumada, né? Tem um detalhe aí que a gente está vendo, mas o lixo, ele não chega sozinho ali, né, gente? O lixo não chega sozinho ali, né? Quer dizer, bons hábitos ainda faltam muito, né? Para muitas pessoas. Agora, a prefeitura tem que fazer a limpeza, porque se não vem a chuva, isso vai parar na boca de lobo. Nós entramos em contato com a prefeitura e a prefeitura já nos respondeu, né, Maria? Exatamente, Neto. A Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, que é a CIMAP, informa que o serviço de varrição é realizado em guias e sarjetas e não nas calçadas. Porque a Rosana, Neto, ela questionava ali se não era o serviço das margaridas, se elas não deveriam retirar, né? Então, a pasta está esclarecendo referente a isso. E olha, é obrigatoriedade dos varredores de rua, que são chamadas margaridas, é executar a varreção no meio fio e ensacar o lixo recolhido. A limpeza e conservação das calçadas é obrigatoriedade do morador, proprietário ou comerciante, né? No caso específico desse lugar aqui, que a Rosana citou, lá na rua Benedito Glicério Teixeira, ele trata-se de um material reciclável, como a gente vê aí, são garrafas, né? Que é recolhido pela coleta seletiva, desde que disponibilizado de forma correta, né? Na sacolinha de lixo e quem faz aí essa recolha é a coleta domiciliar. A coleta normal, Neto, de semanal. Cada dois dias. Exatamente. E daí a Rosana, ela também faz um apelo para o pessoal que passa ali na rua, né Neto? É lógico, mas isso aí tá bem característico, né? As pessoas não façam isso, né? Jogar lixo no meio da calçada. Tá aí, muito obrigado à Prefeitura por responder. Vão até o local fazer a limpeza e do que ficou, né? Mas fica o alerta, né? Sofá também, né? Quantas vezes mostrou o sofá aqui, o sujeito coloca na esquina o sofá. Tem ecoponto para você se desfazer do sofá, velho. Entendeu? Como o pessoal troca de sofá nessa cidade, né? Bastante, ó. Fica sentado no programa Prescato agora e se liga o sofá. Ah, daí tem que trocar, né? Mas joga o sofá no lugar certo, que é no ecoponto. Vídeo reclamação, população tem voz e vez. Vídeo reclamação.